Arranca a cabeça, explode o leão Aterrou, é maldição O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar Arranca a cabeça, explode o leão Aterrou, é maldição O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar Arranca a cabeça, explode o leão Aterrou, é maldição O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar Arranca a cabeça, explode o leão Aterrou, é maldição O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar Aterrou, é maldição O poder é nosso, quero ver tirar Aterrou, bota moral, manda em qualquer lugar